É força, é técnica. O que importa é o que a gente é. Tá bem concentrado, todo mundo se ajudando. É hoje, é hoje. Vamos, vamos. Eu preciso ganhar a dividida, eu pego o ouvido dos caras. Vamos! Dia 30, 5 da tarde, a grande final no SBT. Dia 30, 5 da tarde, a grande final no SBT.